Nossa, ele ainda perde uma moeda. Fala, galera. Bom dia. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários. Cheguei! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês me pedem muito, que são os jogos do Myquito no tablet. Como vocês podem ver, ele tem muito jogo instalado, mas não são todos os jogos que ele joga. Ele sempre tem os principais, que ele joga todo dia, então são esses que eu vou mostrar pra vocês. Como todo mês ele está atualizando o tablet, Instalando jogo novo e apagando outros jogos Se vocês quiserem eu faço novos vídeos futuramente Mostrando os novos jogos Deixa aí nos comentários se vocês querem Um dos jogos que o Maikito mais anda jogando ultimamente É o Tempo Run Que vocês já devem conhecer, que é esse daqui Essa versão que tá instalada agora é a versão 1 Mas tem a versão 2 também que ele já jogou Mas agora tá desinstalada E esse jogo é basicamente de você pular E desviar de obstáculos Os monstros vão correndo atrás de você, ó Eu sou muito ruim O Maikito que tinha que tá jogando, meu Deus Pra fazer demonstração, eu sou ruim Ih, já morri, ó O Maikito tá na escola agora Assim que ele chegar eu peço pra ele jogar uma pra vocês verem E eu comecei a gravar esse vídeo sozinho Pra mostrar pra vocês os jogos Porque se o Maikito tiver aqui Obviamente ele não vai deixar eu mostrar Ele vai querer jogar Outro jogo que o Maikito gosta muito É o do Gato Tom Que aqui chama Me Tom Se eu não me engano Esse jogo em inglês chama My Talking Tom E como vocês podem ver Ele está muito triste Está morrendo de fome Ele tá com vontade de ir no banheiro E ele tá com sono O Maikito abandona ele nos últimos 3 dias Então a gente vai alimentar ele agora Vamos ver Ih, ele não quer comer Não? Acho que ele quer ir no banheiro Vamos tentar levar ele no banheiro E agora ele já foi no banheiro E já encheu a barrinha de banheiro aqui Já tá vendo Então a gente já pode ir embora Agora vamos dar comida pra ele Agora vamos ver se ele come a maçã Comeu Oh yeah baby Oh yeah baby Já encheu um pouco A gente vai dar um iogurte agora Com plástico e tudo Já encheu mais um pouco Agora um kiwi Outro kiwi Outra maçã 100% E agora vamos mandar pra esse Ele quer ficar feliz agora Vamos dar um presente pra ele Não Vamos jogar videogame Também não Como é que ele pode ficar feliz então? Pode ficar feliz então Oh yeah baby Oh yeah baby Essa é outra coisa que o Marcos gosta Que ele fica imitando Maikito Coisa que o Marcos gosta Que ele fica imitando Maikito Style Style Outro jogo que o Maikito joga muito É esse PJ Masks Moonlight Esse é um jogo de plataforma No estilo Mega Drive Master System Aí a gente escolhe o personagem Vou escolher o lagartixo E agora a gente tem que ir pulando E pegando moedas E desviando dos inimigos E com uma escada fazer diferente da outra Essa daqui ele vai pelo teto e pelo chão Mas tem outras que você vai pela cidade Só pulando Eita Eita Peguei Ixi Morri Nossa senhora Como o Marcos consegue jogar isso Outro jogo muito legal Que o Maikito tá jogando ultimamente É esse Laps World 2 Esse aqui também é jogo de plataforma Estilo Mega Drive Master System Eu nunca joguei Mas eu vou tentar jogar pra vocês verem Depois a gente joga com o Maikito Que ele é mestre Vamos abrir um baú logo de cara Ok E vamos entrar em qualquer fase Essa por exemplo Play 10 vidas a gente tem Vamos ver Ah, esse é bem legal mesmo Maikito tem bom gosto Que legal Estilo Sonic, Mario Esses jogos de estilo 2D E eu já vou morrer aqui Nem parece que eu tinha Mega Drive Boa Ah Ah Eu prefiro controle Viu pra falar a verdade Isso de mexer na tela do tablet Não sei não Prefiro controle Mas é legal A jogabilidade é bem legal Mas prefiro Master System Ah Já era Fim Outro jogo que eu vejo muito O Maikito jogar é esse daqui Sonic Dash O Sonic Dash é no estilo Temple Run também Aí cheguei um prêmio logo de cara Oiê baby Oiê baby Oiê baby E agora vai começar Eita, olha quem chegou Ele chegou da escola Eita, olha lá E aí, caiu Eu peguei emprestado o seu tablet E você me empresta Não, caiu pai Caiu? Eu não sei jogar, Marco Me ajuda, Marco Me ajuda, por favor Vai, joga você Joga você Joga você Vira, vira Eita O Maikito é profissional Ele é muito profissional Ó Chegou no final Campeão Tchaca baby Ai, continua Nem para Nem para Já vai direto Olha a habilidade Já polisinho Vira pra direita Pega a moeda Vai pro meio Pega o prêmio E vira E pega o imã Especial E volta E pula Vai, ensina o pai Que isso? Um adesivo Chegou na escola Ah, não acredito Foi mostrar o adesivo E caiu Que não O que você vai jogar agora? Mickey Mickey? Ah, esse eu já não sabia Que você estava jogando Tá vendo? Esse é difícil Esse é difícil? Sim Pra mim todos são difíceis No tablet Eu sou mais de controle Você não gosta de controle? De videogame? Hã? Não, não Eita Não, não Não, não Caiu Caiu Esse Mickey é no estilo tempo run também Não, não é tempo run Ah, não é tempo run Mas é no estilo, né? Marcos gosta desse tipo de jogo Estilo tempo run Quer escorregar Pula Pega a moeda Ah, não Não acredito Não acredito Pikachu Pikachu Você vai jogar? Sim Eita Esse é legal? Sim É difícil ou é fácil? Não, não é difícil Não é difícil? Deixa eu ver então Ah, é muito fácil Muito fácil? Ah, parece que eu consegui Ai, ai, ai Ah, esse é de plataforma também Ai, toma É legal? Sim Ai, ai Cuidado Ai, ai Eu tô vendo esse Pikachu um pouco lento Sim Parece que ele tá flutuando na lua É na lua Ele tá na lua? Sim Eita Qual você gosta mais? Pikachu ou Mickey? O Mickey O Mickey? O Mickey? Eita Ah, não acredito Eu não acredito Olha galera Pra quem quiser saber o nome do Pikachu É Pikachu Run Dash E o outro é o Sonic Dash Que é esse daqui Ah, e do Mickey como chama, Marcos? Rush Mickey Christmas Merry Christmas Merry Christmas Marcos voltou pro Mickey Mas o Natal já acabou, Marcos O Natal já acabou? O Papai Noel já foi embora Não Ah, não acredito O que você vai jogar agora? Bubba O Bubba? Sim Bubba Bubba Mas isso aí é jogo ou é vídeo? Eu acho que é vídeo, não é? Ó Ah não, é jogo Que legal Curta Ah não, é jogo Ah, ele imita igual o gato Tom Igual o gato Tom Instale 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 Vamos ver foto Vai tirar foto? Sim Deixa eu ver como é que é Muito grande Olha isso Muito grande Muito grande? Sim Ah, você que monta Que legal Olha lá Que legal que ficou Você vai fazer um quadro? Ah Ih, saiu Saiu Eita Corre, corre Esse é outro jogo no estilo tempo run Só que chama Talking Cat Pai, ele não é tempo run Não é tempo run É Talking Cat Carro, carro Eita Pisa no carro Cuidado, pisa no carro Pai, pia, pia Pai, pia Pegou o avião Pegou o avião Pegou o avião Eita Pai, chama Uuuuuh Nossa, ele não perde uma moeda Tem que pegar a moeda Tem que pegar a moeda E... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tá muito difícil Ai Eu já teria morrido faz tempo Faz tempo Faz tempo O pai não aguenta nem 30 segundos nesse jogo Nossa, 30 segundos Eita Nossa, você tá muito longe Não, não Ah, não acredito Ah, eu tô no carro Se você chegou até aqui Escreve nos comentários Jogos Style Pra gente ficar sabendo Jogos Style Jogos Style E esses são os jogos que o Maikito tá jogando ultimamente no tablet Se você quiser que a gente poste de vez em quando um vídeo mostrando quais são os novos jogos Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo E agora a gente vai na cozinha ver o que a Claudete está aprontando para o almoço Eita Que cheiro gostoso Tá cortando o pimentãozinho vermelho com a unha nude Deixa eu ver essa unha nude Eita, nóis Tá se destruindo já Você se corta inteira, né, sempre Não, tá descascando mesmo Apesar que eu quebrei um pedaço aqui O que você tá preparando, amor, pra gente? Tinha de... Frango É isso, não? É Sério Linguinha de frango É mais pro Marco, né? Porque sendo linguiça, né, tem alguém que não gosta muito, né? Quem não gosta de linguiça? Quem? Quem será? Quem? Quem serei? Quem serei? Não sei se serei tu E eu vou fazer... Esses aos perros tá muito barulhento, pode desligar? Ah, um segundo, hein? Só um segundo, pronto, pode ligar de novo Obrigada Eu vou fazer um mexidinho aqui de verdurinha com ovos Ovos não, proteína Um revira-ovo? É, um revira-ovo Eu não gosto muito de linguiça Eu prefiro frango, pra falar a verdade Você gosta de linguiça? Mas fala sério, irmão Você prefere linguiça ou frango? Do fundo do seu coração? Eu acostumei com frango, né? Você é o culpado disso, mas... Como assim eu acostumei? Frango é vida Frango é vida, né? Eu vou ser o culpado de eu gostar de frango hoje em dia Depende, né? Tem linguiça que é boa, né? Tem linguiça que não é Linguiça de frango É loteria, loteria Olha que bonita a linguiça de frango Olha esse cheiro Vixi Marcos, você gosta de frango? Sim E de linguiça? Não Linguiça não? Aê, choca, moleque doido O que é isso na sua mão que você me mostrou antes? Que eu não entendi O que é isso? Ó, 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 pintou Ah, pintou porque você foi no banheiro? Pai, ó Você foi no banheiro na escola e ganhou um carimbo? Ó, ó, e assim, e assim, e assim, e assim, cara feliz Eu põe um círculo Um círculo? Sim Na escola do Maikito, toda vez que ele vai no banheiro sozinho Consegue se limpar e fazer tudo direitinho Aí ele ganha um carimbo, uma carinha feliz como prêmio A linguiça da Kraldete, a linguiça da Kraldete Tá bonita, hein, irmão? Obrigada Very thank you Sabia que não existe very thank you? Acabei de inventar O que significa very thank you? Traduzindo no pé da letra, muito obrigado, né, mas Acho que o certo é thank you so much, não é? É Não quero pai, o único docinho que eu gosto é bananinha amassada Mini bananinha amassada O Marcos tá passado Tá passado, Marcos, de cansaço? Você tá com mais fome ou mais sono? Mais feliz Mais feliz? Ó, a cara feliz Cara feliz, né, você tem uma cara feliz agora na mão Cara feliz É, feliz Carimbo feliz O que você fez de bom na escola, hein, pra ter ganhado essa carinha feliz? Foi no banheiro 18 vezes Mãe, eu fiz números Ah, você fez números? Por isso que você ganhou esse carimbo na mão? É bom ou é ruim? É bom Muito bom Muito bom? Hum, hum